Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Presidente, vamos falar um pouquinho também hoje, claro, um dia todo especial, vamos falar aí do Natal, Natal final de ano está chegando aí e vem aí a compra feliz, já está correndo, fala um pouquinho para nós sobre a compra feliz 2022. A gente reeditou a edição do ano passado com os mesmos valores e prêmios, está no comando de toda essa edição a Elenice, que está fazendo os sorteios, já foi feito dois sorteios no lançamento e serão novamente esse ano 15 mil reais e prêmios e vão ser distribuídos em diversas etapas. Então, esse ano também tem uma novidade que a gente tem o NDL do Mirim Doce, lá também vai ter prêmios no valor de 5 mil reais, então são ações feitas com recursos próprios da CDL, sempre com o objetivo de fomentar o comércio local e também com isso criar renda e emprego no nosso município. Bacana, Elenice, como é que você avalia aí as empresas, né, aqui em 2022 aí na compra feliz, as empresas parceiras novamente, como é que foi essa edição? Alisteu, a gente teve o maior recorde de participação da promoção de Natal, né, então a gente está hoje atualmente com mais de 160 empresas aqui em Itaió, né, e também temos lá no EDL de Mirim Doce, também as empresas lá. Então, a gente está só aqui em Itaió com mais de 160 empresas que aderiram à promoção, então, assim, praticamente todo o comércio está credenciado na promoção. Que bacana. Elenice, tem quanto, vamos falar um pouquinho mais, a gente sabe que a compra feliz já é tradicional, né, muitos e muitos anos aqui em Itaió, e como é que faz para participar? Como é que a pessoa participa dessa promoção? Bom, Alisteu, a nossa promoção, ela já tem 22 anos aqui em Itaió, para participar da promoção é super simples, a pessoa precisa só nos informar, né, a gente também faz uma visita em todos os estabelecimentos, né, E a pessoa assina uma adesão, dentro dessa adesão tem um valor que precisa ser investido, um valor bem baixo, até porque a CDL já na sua terceira, nas últimas três edições, a CDL está dando o valor, né, então só tem os custos de fazer imagem, de fazer as inserções e as divulgações, então é um investimento bem baixo, né, mas é só se alguém ainda tiver interesse, existe a possibilidade, a gente identifica a loja, A pessoa recebe o Kit Start para promoção, então assim, vai 10 cupons aí de Kit Start, então 10 blocos, né, que vai, e a pessoa pode iniciar a promoção ainda dentro de dezembro e poder participar ainda dos sorteios, dos últimos sorteios que vão ter dia 24 de dezembro. E a gente percebe que a população, ela gosta dessa compra feliz, né, e a gente vê também que as pessoas vão lá, compram no comércio e pedem ali para participar, quer dizer o quê? É muito viável hoje para a empresa participar também do CDL e do compra feliz, né? Sim, Alisteu, as pessoas sempre gostam de estar comprando e gostam de ter ali algo que eles possam ganhar, né, e os nossos prêmios são bem atrativos, os vale-compras são bem atrativos, faz um grande diferencial para quem ganha. Então assim, a gente acaba fazendo porque o comércio, às vezes, para ele fazer esse atrativo, esse vale-compras da própria loja, ele tem que divulgar, ele tem que fazer os adesivos, ele tem que identificar, ele tem que fazer artes para as redes sociais e no fim se torna um custo bem alto. E a gente acaba fazendo essa promoção para o associado num custo, né, benefício baixo e todo mundo acaba participando e podendo aí entregar os bilhetes e dando a probabilidade para os seus clientes que estão concorrendo aos vales-compras. Bacana, Narciso. Esse é o CDL, né, a gente percebe que o CDL tem uma preocupação, uma ligação, a Elenice mesmo aí, né, tem essa vontade aí de estar muito presente, busca o comércio, a gente sabe que o CDL poderia até se manter aí, não, eu estou aqui o lojista que vem a nós, e a gente percebe que não vocês vão ao lojista, tentam levar o que há de melhor sempre. Como é que tu avalia esse trabalho nesse momento, Narciso? É, o CDL Itaió tem uma equipe que ela vai indo para frente conforme vai trocando os presidentes, então por isso a Elenice que domina essa gestão da CDL Itaió, e é muito bom isso, né, então o CDL participa e tem interesse na participação de alavancar as vendas do comércio local e da região, agora também com o Ender de Mirindos, então essa é a nossa função e essa garra que a equipe tem de fazer acontecer é muito bacana, então o Compra Feliz, ele acontece sempre objetivando com que o nosso taioense faça suas compras aqui no comércio local e que a gente traga também outros de outras cidades para que aqui façam as suas compras desse período de Natal, que a gente sabe que é bastante movimentado, então a gente tem interesse que o nosso comércio também faça suas boas vendas nesse período, né, e também que gere emprego, gere renda também para a nossa região e nosso município. Elenice, falamos aí especificamente agora do Compra Feliz, né, e também tem, claro, quando chega a final do ano, chega esse período aí, que é o horário, horário diferenciado, já o CDL já estipulou o horário, como é que já está em vigor, quer se passar para nós, como é que está a situação? Sim, a gente já estipulou o horário, a gente geralmente em outubro faz uma reunião com todos os nossos associados, né, e ali a gente definiu o horário, então nesse último sábado, que foi dia 3, já foi o primeiro sabadão de compras especial do dia de Natal, aí a gente terá agora o sabadão do dia 10 e do dia 17, o nosso sabadão geralmente é tradicional o horário, das 8 às 17, sem fechar para o almoço, no dia 18, que é domingo, somente as lojas vão abrir, das 16 às 21 horas. Ali na semana que antecede o Natal, que é a semana do dia 19 ao dia 23, todas as lojas e os supermercados, eles vão estar trabalhando das 8 da manhã às 21 horas, fechando ao meio-dia, né? Dia 24, as lojas das 8 ao meio-dia, o supermercado até às 13 horas, dia 25, o Natal fechado, na semana que passa o Natal, que é do dia 26 ao dia 30, já segue o horário normal do comércio, então dia 26, o comércio já vai estar aberto no horário normal dele, sem horário estendido, e no dia 31, que é véspera da virada, do show da virada para 2023, a gente vai estar somente com os supermercados abertos, das 8 às 13 horas, as lojas vão estar fechadas. Elenice, hoje a gente sabe que o CDL já conta com as suas redes sociais e tal, onde o pessoal pode encontrar bem certinho esse, tem alguma página que o pessoal pode acompanhar esse horário já diferenciado? Sim, e está tanto no Facebook quanto no Instagram, é só procurar lá por arroba CDL Thayó, vai estar lá disponível o horário, e a gente também, todo dia que antecede o horário, a gente publica nos stores da CDL e também no feed, aqui que o próximo dia vai ser e qual vai ser o horário, então é só acompanhar as nossas redes sociais que as pessoas vão estar 100% informadas. Que bacana, falamos da compra feliz, do horário Natal, mas eu quero falar um pouquinho também, Elenice, com você, com todo o pessoal aí, sobre a colete de pilhas, você esteve aqui já uma semana, duas atrás, e falamos aí sobre as coletes de pilhas, como é que está sendo essa campanha aí, o pessoal está participando, está faltando um pouquinho a participação, como é que está essa situação aí? Está um sucesso, tem muita gente nos procurando aí, querendo ser ponto de coleta, e o pessoal está engajado, muita pilha já veio, a gente está aí com vários galões cheios já, então assim, teve uma boa adesão, a gente vai ter a coleta de lixo, teve muita pessoa que ainda não trouxe a pilha, mas vai trazer no dia da coleta, então assim, está sendo um sucesso, a gente credenciou bastante pontos, né, pontos principais onde que eles vendem a pilha, que seria um local para a pessoa poder devolver na compra da nova, e está fluindo muito bem. Narciso, falamos aí já com a Elenice, na abertura dessa campanha aqui, também com o professor junto, o CDL está aí, ele está presente, como a gente falou, é uma campanha, que ela não teria um cunho direto com o CDL, que é do dirigente logista, mas sabe-se da preocupação, da importância até do meio ambiente, da natureza, e o CDL está presente nessa campanha, como é que o senhor sendo o presidente, como é que você avalia a presença do CDL nessa campanha sobre as pilhas? Eu penso o seguinte, como a associação, o CDL, deve contribuir de outras formas também com a sociedade que ela está inserida, né, então a sociedade que proporciona aos comércios, indústrias, setor de serviços, a sua continuidade, compra, então uma parcela desse esforço, ele tem que ser destinado também para essas campanhas, né, a campanha das pilhas, agora tem a campanha do lixo eletrônico, que a Elenice pode até falar e comentar sobre o caso, então a gente, enquanto instituições, tem que procurar preservar a natureza, preservar a vida, preservar as nossas florestas, então criar essa consciência de recolha dos lixos eletrônicos, das pilhas, etc. E está sendo um sucesso, a Elenice colocou aí também que a arrecadação é bastante grande, né, de pilhas, eu vi inclusive lá na entrada do CDL, um daqueles tambores de 20 litros de água, cheio até a boca de pilhinhas pequenininhas, né, então são centenas ou milhares de pilhas arrecadadas, né, que não vão ser jogadas na natureza, e a gente sabe que a natureza, ela sofre muito com esses produtos, né, eletrônicos e os ácidos das pilhas, né. Muito bem, Elenice, falávamos da pilha, e agora lança então essa campanha do lixo eletrônico, gostaria que tu falasse um pouquinho mais no que consiste agora essa campanha, primeiro era só a pilha, agora o que que se encaixa no lixo eletrônico? Aristel, no lixo eletrônico se encaixa tudo que é conectado à energia, ou que é eletrônico via pilha, ou alguma coisa que tenha algum conector, cabo, né, que traga em si a informação com o aparelho, então assim, a gente vai ter a campanha do lixo eletrônico agora no dia 7, quarta-feira, nessa semana, das 9 às 17, a gente vai estar com o caminhão localizado aqui na Praça João Machado, todas as pessoas que tiverem tanto o lixo eletrônico, quanto a pilha, a bateria, pode vir, pode fazer o descarte ali, tudo vai ser coletado ali, a gente fez um contato com as empresas aqui da nossa cidade, e assim, a gente está num grupo gigantesco, abrimos um grupo de WhatsApp, pra gente poder criar essa grande coleta, então assim, tem muitas pessoas engajadas, não é só a CDL, a gente está praticamente com todas as empresas do município engajadas pra essa coleta de lixo acontecer, e que a gente possa fazer esse descarte-coleta, então assim, a gente tem muito lixo que pode ser descartado, descartado, desde aparelho de som, ares condicionado, litificador, geladeira, estabilizadores, notebooks, celulares, então assim, é inúmero, tudo que é elétrico pode ser descartado nessa campanha. E a Anice, já tem um local já pré-definido, fez essa campanha, pra onde será encaminhado, já existe uma empresa aí, parceira, que vai levar esse lixo, como é que funciona? Sim, sim, a gente tem uma parceria, essa parceria já aconteceu em outros anos, como o Narciso falou, a CDL sempre foi envolvida nessa questão da sustentabilidade do meio ambiente, a gente já teve inúmeros projetos ligados a isso, e a gente tem uma empresa de Luzerna, que é a empresa Eletrônicos, ela pega todo esse material, ela tem todos os certificados, e ela encaminha pra São Paulo, onde essa empresa em São Paulo também tem todos os seus certificados do descarte correto, né, e isso a gente consegue, hoje a indústria, pra ela descartar o seu eletrônico, ela precisa de um comprovante de que forma que ela descartou, e da legalidade de que isso foi correto, porque eles têm todo esse processo ambiental, de regularização, licença, então é isso tudo, a gente busca ter uma empresa bem legalizada, e com todos os seus comprovantes, e que realmente faça o descarte correto, que não vá pra um mateiro, ou qualquer outro lugar, que daí vai contaminar o meio ambiente. Elanice, o CDL já tem em vista, ou terá talvez, um dia D específico pra coleta, das pilhas teve, né, terá um dia específico, porque será a coleta desse lixo eletrônico, como é que funcionará? Assim, ó, a gente quer fazer duas coletas todo ano, né, a gente quer, aí, talvez mês de julho, marcar uma data, e que seja sempre essa data, e em dezembro. A gente sabe que o que a gente vai coletando, vai chegando uma hora que vai diminuindo esse lixo, né, mas agora, no dia 7 do 12, né, ali na Praça João Machado, das 9h17, vai ser o dia da coleta, tá, vai ser o dia D, então, todas as pessoas vão ter que deixar nesse dia, porque a gente ainda não conseguiu estruturar um galpão, pra ir guardando esse lixo, pra depois marcar uma data, então, a gente tem a parceria com a Prefeitura, a gente sabe que a Prefeitura, tá engajada, a gente também tem a Câmara Técnica, aqui do Município, de Sustentabilidade, que provavelmente ela vai ingressar junto conosco, aí futuramente, nessa, nessa campanha, tanto das pilhas, quanto do lixo eletrônico, e a gente vai, conforme vai caminhando, a gente vai também informando vocês aqui, e toda a população taioense. Lenice, também sempre as redes sociais, informando aí as atividades, né? Sim, as nossas redes sociais, tudo o que acontece dentro da CDL, todas as parcerias que a gente fecha com qualquer outra empresa, está nas nossas redes sociais. Muito bem, Narciso, falamos também aí já das campanhas, dos trabalhos aí realizados, né? E falamos aqui também que você é o presidente, mas agora sai do cargo, né? Gostaria que você fizesse uma leve avaliação aí, como é que foi estar mais uma vez aí, frente ao CDL, a gente sabe que é um trabalho bacana, envolve muitas lojas, muitos empresários, né? E qual é a importância disso aí? E que dica você daria para os próximos aí, empresários que deveriam deixar o nome também, como candidato à presidência? É sempre um prazer estar à frente de alguma entidade, ao longo do tempo eu já estive como vereador, como presidente de Câmara, como presidente do Clube Castilho, que é em novembro, então ao longo do tempo a gente participou de bastante atividades no nosso município de Itaó, e agora estar à frente da CDL foi um prazer muito grande, a gente vê que o CDL Itaó está totalmente estruturado, o presidente já não tem muitas atividades, pois tipo assim, o trem anda sozinho, né? E é muito bom isso, porque tem uma equipe muito boa aí, comandada pela Helenice, e a gente faz as reuniões de mensais, etc e tal, para colocar os pingos nos is, né? Então é um prazer realmente estar à frente, eu já havia participado no passado, a minha família são fundadores do CDL de Itaó, o meu pai e meu irmão, Nestor, e a gente deu continuidade, né? Então no passado eu participei de muitas diretorias, como o diretor daqui, o diretor dali, inclusive o terceiro vice-presidente, também eu fui no passado, e daí a gente acaba se dedicando a outras atividades e deixa um pouco de lado, e agora voltei à tona com essa diretoria, e vou dar continuidade, e mesmo por estatuto eu continuo na próxima diretoria por mais três, né? Mais três diretorias, meio que tem que ficar ali ajudando a contribuir com a, já que fui presidente, contribuindo com os novos presidentes. Mas é uma atividade boa, como eu disse, a gente acaba participando de muitos conselhos municipais, como a gente está no Conselho de Desenvolvimento Municipal, aí na Prefeitura, no Conselho de Turismo e por aí vai. Então a gente acaba se envolvendo em muitas coisas da cidade. E agora, a partir do ano que vem, a gente entrega a presidência ao Douglas e automaticamente vai se afastando um pouco mais dessa atividade de representar a CDL nesses conselhos, e o Douglas deve então indicar a outros participantes, né? Então fica esse prazer de poder contribuir, né? Gratuitamente, né? Lógico, para mais a essa entidade aqui no município de Itaió. Muito bem. Presidente, quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez. Fico feliz você vindo aí, falando um pouquinho mais da CDL. Deixo espaço para suas considerações. Obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer a oportunidade aqui da Rádio Educadora colocar mais uma vez à frente aqui a CDL de Itaió e a gente poder trazer aqui as atividades que a Erenice expôs aí também para todos os ouvintes da rádio. E é um prazer, realmente, estar aqui na rádio, essa rádio, a primeira rádio de Itaió, a rádio antiga, né? Então, agora a FM também é muito bom, está muito bonita a rádio de vocês aqui remodelada. Sim, realmente, olha, parabéns para vocês e agradeço a oportunidade em nome da CDL aqui, Itaió. Obrigado mais uma vez. Denise, agradeço a tua presença também, deixo espaço para as suas considerações. Vocês sempre têm, claro, bem-vindo aqui, traz assuntos muito bacanas, importantes para toda a nossa população, para o comércio. Deixo espaço para as suas considerações. Obrigado mais uma vez. Alisteu, eu só tenho a agradecer essa parceria, sempre vocês disponibilizam que a gente pode estar aqui reportando em se a população taiwense e as cidades vizinhas, né? Todas as ações que a gente está fazendo dentro da CDL. Então, só agradecer aí a parceria e um bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, obrigado, então. Elenice, essa foi a Elenice aqui, falando um pouquinho mais também sobre o CDL aqui do município de Itaió. Essa entrevista está ao vivo lá no nosso portal educadora.com.